Algo que os alunos da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica do Porto se destacam são no seu desenvolvimento as competências pessoais. Competenças pessoais, por exemplo, em termos de capacidade de comunicação, capacidade de interagir com os outros, capacidade de relacionamento. Vêm mais sensibilizados e mais habituados a trabalhar em equipa, partilhar ideias, soluções, programas e, portanto, isso são, de facto, aspectos muito importantes nas competências pessoais e que distinguem os alunos da FEC em relação a muitas outras faculdades. E o que eu quero reforçar é um conjunto de iniciativas que a Católica, e não é só a Católica, os alunos e também da Católica, têm levado a cabo para proporcionar aos alunos, enquanto estão em formação, uma série de contactos com o mercado, com muitas organizações, e isto, obviamente, molda-os quando chegarem, quando forem confrontados com estas situações depois no dia-a-dia, quando estiverem integrados nos seus projetos, obviamente que vão estar muito melhor preparados. Por outro lado, relativamente aos alunos que cá tivemos, a experiência foi muitíssimo positiva, tivemos um conjunto de pessoas profissionais, pessoas jovens, mas jovens com uma atividade de responsabilidade muito presente, com uma dose de humildade surpreendente, positiva, naturalmente, com uma capacidade, eu diria, empreendedora muito interessante, com vontade de sugerir coisas novas, coisas diferentes, e com um sentido, digamos, de responsabilidade, que nos permitiu dar-lhes trabalhos com interesse e seriedade para a nossa organização. São alunos que transportam já consigo competências comportamentais e de comportamento organizacional autoconsolidadas, que garantem a sua melhor integração nas diversas áreas funcionais das organizações. Os alunos da Católica têm um grande ascendente sobre o mercado, por causa dos programas que recentemente têm sido desenvolvidos ao nível do desenvolvimento de soft skills. Isso é uma maravilha para as empresas que precisam, não de gente que seja profundamente especializada, mas que tenha a capacidade de aprender rápido, que tenha a capacidade de lidar com outros, de trabalhar em equipa, de liderar, de comunicar. Os alunos da Católica fazem-no muito bem, e a SONAI tem estado atenta a isso, e por isso tem recrutado cada vez mais, e tem comunicado cada vez mais com a Faculdade, para trabalhar em conjunto esse tipo de competências. Estamos com muita vontade de receber os próximos estagiários da Católica, porque temos já previsto só os trabalhos que gostaríamos que as desacoleçam.